Já estamos de volta e eu aproveito para deixar um abraço para quem está participando, mandando mensagem para a gente, quem acompanha a nossa programação todos os dias. E quem acompanha sabe que falamos aqui com muita propriedade porque conhecemos a respeito dos nossos anunciantes e somente anunciamos gente séria e competente. Eu falo da visão VIP informática que tem tudo para computadores, notebooks, enfim, tudo para informática. A melhor garantia do Paraguai, o atendimento é diferenciado e é claro, pronta para te atender. Assim que você chegar em Cidade do Leste, procure a visão VIP informática. Inclusive, eu estive lá e você vai ver agora. Já na chegada, todos os cuidados para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. É dia de visitar o Paraguai e falar de informática. Você sabe onde eu estou? Deixa eu te contar que hoje eu estou aqui na visão VIP no Paraguai, porque aqui você vai encontrar o que há de melhor quando o assunto é informática. Essa sessão, por exemplo, é a sessão dos PC Gamers. E aqui você encontra os melhores lançamentos. O que há de melhor no mundo você encontra aqui na visão VIP. São inúmeros benefícios para quem compra na visão VIP. Com a palavra, quem comprou, aprovou e se surpreendeu. Eu pesquisei todas as lojas e a visão VIP foi a melhor para as compras que eu tinha para fazer. E o preço estava muito legal também. O atendimento é muito bom, garantia, vale muito a pena. Então, aproveite, visite o Paraguai, visite a cidade do Leste e venha para cá na visão VIP informática, que está localizada no quarto piso do Shopping Lailai. Muito bem, acesse aí o site visonvip.com e eu garanto para você que informática com visão é VIP, beleza? Recado dado, estivemos hoje lá, inclusive, gravando o próximo material que vai entrar no ar. É ainda nessa semana, né? Ainda nessa semana teremos novidades aí da visão VIP. Bastante gente realmente no Paraguai. Fico muito feliz. Como eu falei a respeito das imagens da ponte, mostrando essa movimentação intensa, mostra também essa retomada do turismo. E o dólar hoje fechou lá a 5,29, se não me engano. 5,29 já está a um valor um pouquinho melhor do que esteve nos últimos dias. Presta atenção nessa movimentação, hein? É muita gente entrando e, é claro, as pessoas saindo também. Vem amanhã, lembrando que não é feriado no Paraguai, né? É feriado no Brasil e muita gente está visitando Foz do Iguaçu. A região vai aproveitar também para visitar o Paraguai, que está esperando essa população toda. Lembrando que os protocolos seguem sendo cumpridos aí pelas empresas do Paraguai. E a gente precisa destacar que é seguro. A nossa fronteira é segura, seja no Paraguai, seja no Brasil. Quem visita a fronteira, na sexta-feira, inclusive, mostrávamos aqui a participação ao vivo do nosso querido medalhista olímpico, Arthur Zanetti. E, é claro, as pessoas estão vindo à Foz do Iguaçu e a gente comemora que isso está acontecendo também. Vamos de notícia, vamos de informação, porque suspeito de ter invadido o hospital metropolitano para matar o traficante conhecido como Pestinha, foi morto a tiros em Sarandi. E, detalhes agora, com a Nádia Lopes. O crime aconteceu próximo à linha férrea, em Sarandi. Samuel Divino Gonçalves Ortiz, de 24 anos, que estava foragido da justiça, foi baleado dentro do carro enquanto dirigia. Os atiradores estavam em outro veículo, que veio de frente, e efetuaram os disparos. A polícia militar recolheu diversas cápsulas de pistola no local. O automóvel em que a vítima estava foi apreendido e encaminhado para a delegacia. É mais um homicídio aqui na cidade de Sarandi, desta vez no conjunto Anelisa na Rua Imperador. A vítima foi socorrida pelos próprios familiares, que encaminharam o jovem aqui para a UPA da cidade. Segundo informações de testemunhas, a suspeita é de que este homem esteja envolvido na invasão do hospital metropolitano aqui em Sarandi. O crime que tirou a vida de Pestinha, um dos líderes do tráfico aqui na cidade, que acabou morrendo dentro da UTI. Este foi o terceiro assassinato da semana na cidade. Samuel tinha uma extensa ficha criminal com passagens por roubo e tráfico de drogas. Em abril do ano passado, estava preso na cadeia de Sarandi e apontado como um dos cinco detentos que mataram o companheiro de cela, Vinícius dos Santos Barbosa, de 22 anos. Para despistar a polícia, na época eles tentaram simular um suposto suicídio, colocando uma corda no pescoço do rapaz. A polícia civil segue investigando o caso. Agora a polícia vai tentar identificar, obviamente, se foi alguma queima de arquivo, porque é muita coincidência, né? Nós mostramos toda essa história, o fato desse rapaz ter sido vítima, o que morreu primeiro, né? Foi vítima de uma tentativa de homicídio que não deu certo, foi levado para o hospital. Este rapaz que morreu agora sendo suspeito de ter invadido o hospital para matar esse desafeto dentro da UTI. Agora também morto a tiros, ou seja, é muita coincidência nessa história toda e eu tenho certeza que a polícia civil vai desvendar esse caso e a gente vai trazer as informações sempre aqui na tela do Brasil Urgente. Combinado? 6 e 5, 6 e 5, Júnior Rocha volta para falar com a gente, ao vivo, inclusive. Quero conversar com o Júnior, pois o BPFron apreendeu várias armas na cidade de São Miguel. Elas estavam em um ônibus que iria para o Rio de Janeiro. O Júnior está por dentro das informações, dos detalhes e me parece que tinha umas armas diferenciadas em meio a essas outras. Júnior, quais são as informações? É isso mesmo, já nessa situação foram apreendidas aí, olha, sete pistolas calibre 9 milímetros, além de dez carregadores de fuzil calibre 5, 5, 6, utilização aí, inclusive, esse fuzil por parte de órgãos de segurança. Uma pistola calibre .40 e 12 carregadores de pistola também. Então, um arsenal aí, basicamente, foi encontrado na bagagem de duas paraguaias que estavam em um ônibus de viagem que foi abordado em São Miguel de Iguaçu, ali na Praça de Pedágio, um lugar, inclusive, em que os policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira ficam com muita frequência justamente para realizar aí a abordagem diariamente a esses ônibus de viagem. E esse ônibus, ele tinha um destino Rio de Janeiro e a gente sabe que se essas armas, esses carregadores chegassem até o Rio de Janeiro, que vive basicamente aí uma guerra civil, iria, assim, causar um prejuízo danado para toda a comunidade do Rio de Janeiro, toda a comunidade do Brasil, não só a comunidade que vive ali, então, nas periferias. Então, uma importante apreensão aí do BPFROM, a gente sabe que além das pistolas, dos carregadores de fuzil apreendidos, esses policiais também salvaram vidas, porque com certeza essas armas aí seriam utilizadas para práticas criminosas. Uma dessas armas aí, inclusive, tinha o brevê ali do Comando Vermelho, muitas pistolas ali cromadas, algumas inclusive banhadas a ouro. Então, uma importante apreensão realizada aqui na região de fronteira. A polícia suspeita de que essas armas tenham vindo do Paraguai, vieram para Foz do Iguaçu, foram colocadas, então, nas bagagens dessas mulheres com elas, sabendo desse transporte ilícito. Então, iriam, tinham destino aí em Rio de Janeiro. Agora, essas mulheres vão responder aí por tráfico internacional de arma de fogo, duas paraguaias. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha. E eu digo mais, eu digo bem feito, bem feito para elas, porque sabiam o que estavam fazendo, sabiam que estavam transportando, algo irregular, e aí leva para uma facção como o Comando Vermelho. A melhor definição a respeito das facções que eu vi foi um comentário de um delegado de São Paulo que dizia que pertencer ao Comando Vermelho é mais do que ser faccionado. O Comando Vermelho é uma verdadeira seita, porque as pessoas que estão dentro desse grupo, elas já não se importam mais se elas vão viver ou morrer, elas morrem pelo comando. E isso faz com que pareça, de fato, uma verdadeira seita do lado ruim, digamos assim, né? E isso preocupa, porque um criminoso que está ali sem nada a perder, podendo matar ou morrer, pode sobrar sim para as pessoas de bem. Que bom que a polícia retirou essas armas de circulação, mas com certeza isso é um grãozinho de areia, né? Mas que bom que esse pouquinho é retirado de circulação, pelo menos já atrasa um pouco a vida dessa malandragem que atua em todo o Brasil, nesse caso em especial aí no Rio de Janeiro também. Agora eu peço a sua atenção, presta atenção aqui por gentileza, para o que você está fazendo e vamos assistir juntos essa reportagem. Porque o vídeo mostra um avô e uma neta sendo atropelados por um carro. Eles estavam na faixa de pedestres em Maringá. O motorista irresponsável fugiu do local. E a Nádia Lopes traz as informações agora na tela do Brasil Urgente. O idoso de 65 anos que estava com a neta no colo tenta atravessar a faixa. Um dos carros reduz a velocidade e para. Já o outro veículo atropela o homem e a criança, que são arremessados a 5 metros. O motorista fugiu do local sem prestar socorro para as vítimas. O caso aconteceu na Avenida Franklin Delano, Conjunto Requião. Neste outro ângulo, é possível ver novamente como o atropelamento aconteceu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU vieram até o local para prestar os primeiros socorros às vítimas. O homem e a netinha de 3 anos foram encaminhados com urgência para o Hospital Metropolitano de Sarandi. O estado de saúde das vítimas inspira cuidados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito de Maringá. Eu mesma tenho comércio aqui, né? E a gente vê acontecer várias coisas, né? E que a população deveria talvez fazer um baixo assinado ou mesmo... As pessoas mesmo que sabem que já estão fazendo o contorno aqui, né? Que tomassem providência com essa parte aqui nossa, né? Que nem ontem foi gravíssimo o que aconteceu, né? Falar bem a verdade, esse trecho aqui principalmente é um trecho assim... O pessoal não respeita, para resumir, eles não respeitam. Moto durante a madrugada principalmente, carro... É bem difícil, bem complicado mesmo. O pessoal não respeita. E o senhor realmente estava em cima da faixa atravessando quando eles foram atropelados. E o motorista? Pelas imagens que a gente viu, ele fugiu. Uma situação envolvendo criança, né? A gente se sensibiliza. Bastante, bastante. Principalmente a gente que tem filhos, né? Que atravessam aqui todos os dias, toda hora. É assustador. É assustador e eu acho que o pessoal do trânsito devia dar uma atenção maior para essa região aqui. Porque realmente é... Foi assim, eu estou grávida, inclusive eu fiquei assim na hora muito nervosa, muito traumatizada. Eu estou traumatizada, o meu filho não para de falar o tempo todo, porque ele estava na sacada, ele viu. Então é bem difícil. Eu ouvi a batida, na verdade, né? Até fiquei preocupada porque ela estava fora de casa. E quando eu olhei que era uma criança, eu me emocionei bastante. Então é complicado. Aqui já teve vários acidentes, acontece muitas vezes. E é uma via bem perigosa aqui. Ele poderia pelo menos ter parado, prestar de um atendimento, ainda mais ver que era uma criança, um idoso. Ele deveria com certeza ter parado e pelo menos socorrido, né? Não tem nem o que dizer, não existe defesa para o que aconteceu. Acidente acontece e eu sempre digo aqui, acontece. Mas a partir do momento em que você foge do local de um acidente, não deveria existir defesa para isso. E o idoso estava sobre a faixa. Olha o perigo também. Bem, aí, a situação que um veículo para, dando a falsa sensação de segurança para que a pessoa atravesse. E isso, vem alguém, visivelmente, velocidade elevada. Porque eu duvido que uma avenida estreita como essa teria um limite de velocidade acima de 60 km por hora, o que eu já acho demais. Eu acredito que em uma área urbana central como essa, a velocidade máxima não deva passar dos 40 km por hora. E aí você percebe que só veio, ó, a moto já passou rápido, a caminhonete passou, todo mundo passando rápido aqui. Várias pessoas passaram, a gente percebe que uma velocidade elevada. E aí, esse veio mais rápido que todo mundo. Mas com certeza, a população se mobilizou dessa forma, se ainda não encontraram, eu tenho certeza que é questão de horas, para que esse irresponsável seja identificado e punido. Punido exemplarmente, principalmente pelo fato de ter negado socorro. Pode acontecer? Pode acontecer. Um descuido? Ninguém está livre de atropelar alguém, mesmo que na faixa de pedestres. Mas assumir a responsabilidade é obrigação. É obrigação. 6h13. E a Receita Federal realizou uma grande apreensão de produtos de descaminho. Aconteceu no município de Céu Azul. Um caminhão transportava várias mercadorias oriundas do Paraguai. E o Júnior Rocha traz mais detalhes aqui na tela do Brasil Urgente. A apreensão foi realizada por servidores da Receita Federal do Brasil e ocorreu próximo do posto de fiscalização da PRF, no município de Céu Azul, aqui mesmo, no oeste do Paraná. É uma grande quantidade de mercadorias. Ela aparentemente não tem tanto valor agregado, vocês devem ter observado que a qualidade dos produtos é baixíssima. Mas tem uma grande quantidade. Então, na soma dos volumes, nós vamos poder oferir quanto, de fato, é o valor da mercadoria. O caminhão estava repleto de mercadorias oriundas do Paraguai, como óculos e roupas, que iriam para o litoral catarinense. Um homem paraguaio que dirigiu o veículo, também com placas do país vizinho, agora deverá responder pelo crime de descaminho. Toda a mercadoria apreendida e também o caminhão foram levados para a alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Olha, você percebe que ali também tinha produtos, alguns de qualidade e outros não. Então, mas pense bem, aonde você está comprando esse tipo de produto? Em qualquer local, você vai comprar um óculos desse, você não sabe procedência nenhuma, vai fazer mal para a sua visão. Você acredita que pode estar protegido, então avalie, compre com responsabilidade também. Às vezes, você está encontrando um produto desses por R$10,00 por aí. Ah, meu amigo, me desculpa, mas um óculos por R$10,00, convenhamos que você sabe que é algo que não vai estar fazendo bem para você. Então, reavalie, pense em questão de saúde, de que forma você está investindo, cuidando de você. Então, e também, prenderam o pessoal envolvido aí, apreenderam tudo? Olha, muito bem feito, porque independente de ser um produto de procedência ou não, porque existe muito produto de descaminho que entra no Brasil, sendo produtos originais de fato. Mas aí também a competição é desleal, não pagam os devidos impostos. Nesse caso, a casa caiu, perderam tudo. Tenho certeza que esses óculos, em especial, serão destruídos, porque não tem como você direcionar um produto pirata, um produto que pode causar danos à saúde das pessoas. Muitos dos produtos apreendidos pela Receita são destinados para ações, para doações, inclusive, mas produtos que fazem mal à saúde não vêm ao caso, são destruídos. E a gente já noticiou muitas vezes aqui destruição de produtos apreendidos pela Receita. Nesse caso, tenho certeza que vai acontecer também. Seis e dezesseis, seis e dezesseis e presta atenção, porque o que era para ser um domingo como outros, terminou de forma trágica para uma mulher de 27 anos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Depois de passar o dia com o namorado, ela foi para casa onde morava. Horas depois, a cunhada dela foi visitá-la e levou o maior susto. A mulher estava morta na sala da residência e a polícia foi chamada. Ao chegarem no local, os militares, além de encontrar o corpo da mulher, viram uma casa completamente manchada de sangue em praticamente todas as paredes. Segundo o relato de testemunhas, o principal suspeito é o namorado da mulher, pois ele foi o último a ser visto com a vítima. A polícia civil de São José dos Pinhais investiga o caso e tenta localizar o homem que é apontado como o autor da morte de Rafaela. Duas vizinhas falaram com a equipe da Band e contaram que o namorado era bem agressivo com a vítima. Confira. Até então, quando a primeira agressão que eu presenciei dele, ele jogou ela pelada para fora e daí pegou a filha dela pelos braços, começou a chacoalhar a menina, a menina pedindo para não bater nela, né? Aí eu corri, vim socorrer, ela toda pelada aqui na frente, peguei a menina, levei para casa, coloquei roupa nela e tudo, aí levamos ela para a casa dos parentes dela, mas daí deram tempo os dois e depois continuou de novo. Hoje é tarde, por volta das seis e meia mais ou menos, eles estavam bebendo no barzinho que tem aqui na esquina de baixo e daí passaram de mão dada, tranquilo. Mas aí a mãe dele desceu, desceu para baixo chorando, aí a gente viu ele correndo para baixo, aí sentindo o beco. Aí quando a gente subiu para cima, se deparamos com a cena, que ele tinha matado a esposa dele. A gente já ouvia bastante agressão entre os dois, os dois brigavam bastante. Aí juntava com bebida e entorpecente e deu o que deu. Por enquanto, apenas é tratado como suspeito, este que deveria ser o companheiro dessa mulher. 27 anos, gente, é de praxe se dizer que teria uma vida toda pela frente. Mas e aí, você mulher que está me assistindo nesse momento, como é o seu relacionamento? Eu sei, inclusive por pesquisa, sabemos que a maior parte dos nossos telespectadores são do sexo feminino. Então você mulher que está me assistindo nesse momento, como está o seu relacionamento? Ameaças, abusos, não seja você a próxima vítima. Não deixe a situação sair do controle a esse ponto. E se necessário for, denuncie, porque a vida vem sempre em primeiro lugar. Infelizmente, esta jovem de 27 anos passa a fazer parte das estatísticas, e infelizmente não vai ter como contar a versão dela nessa história trágica e macabra, eu diria. Visto que ela sangrou praticamente por toda a casa antes de ser encontrada morta pela cunhada. E posteriormente, este óbito confirmado pela polícia militar e também pela polícia civil. Triste fato. E vamos com mais informações porque um motociclista morreu. Aconteceu na manhã de hoje, na BR-369, próximo à Ibiporã. Aconteceu uma colisão entre duas motocicletas, e o piloto e o garupa de uma dessas motos caíram. E, em seguida, foram atropelados por uma caminhonete. Detalhes na reportagem de Evandro Ribeiro. Momentos antes da batida fatal, pai e filho foram filmados pelas câmeras de um comércio. Eles descem a marginal e já entram, logo em seguida, na pista de rolamento da rodovia, pela esquerda. Segundos depois, os dois se chocam com outra motocicleta, que ia no mesmo sentido, e caem na outra pista. Pai e filho são atropelados pela caminhonete F-250, que ainda tenta frear, mas passa por cima das vítimas. E pronto, já acionamos o médico, a equipe médica do SAMU está aqui intervindo também, juntamente com os nossos socorristos. Estamos fazendo manobra aí de ressuscitação por monar. Policiais rodoviários federais são acionados para controlar o trânsito e tentar entender o acidente. Primeiramente foi uma colisão traseira entre duas motos, e posteriormente um veículo veio e não teve tempo de frear, e acabou passando por cima de um dos ocupantes. A questão do motorista da caminhonete, então, ele tentou até evitar, porque tem frenagem aqui na pista. Tem uma frenagem grande, ele tentou evitar, mas não, né, pela situação aqui, acho que foi muito em cima, não deu. Vocês chegaram a ouvir o outro motociclista? Sim, chegamos a ouvir. Ele que bateu na traseira da ultramoto? Ele colidiu na traseira da ultramoto. As circunstâncias todas vão ser relatadas no boletim de acidente de trânsito, né, e todas as circunstâncias vão ser apuradas, na verdade, pela Polícia Civil, né. A gente ainda vai fazer todo o levantamento, né, e análise das circunstâncias do acidente. Então a gente não tem como falar quem foi o culpado e quem não foi. Marcelo, vocês estavam no mesmo sentido, é isso? A gente estava no mesmo sentido, só que ele estava bem devagar no canteirinho, mais próximo ao canteiro, né, aí eu estava um pouco mais rápido que ele, porque ele estava bem devagar, bem devagar. Nisso eu fui passar, tranquilo, nisso eu acho que eu entrei no ponto cego da moto e ele veio para cima, tentando dar espaço para eu passar, só que ele não viu que eu estava contindo em reto. Nisso acabou acontecendo a colisão. Você chegou a cair também? Não, eu não, eu consegui manter em pé, eu consegui manter a moto em pé, fiquei com bastante dor, porque o impacto foi tudo no meu braço e no retrovisor, que acabou quebrando. Mas ele não conseguiu segurar a moto e caiu, ele também estava com a garupa, né, fica mais pesado. Ele caiu e a caminhoneta acabou passando por cima dos dois, mais pelo cima do pai dele, né, que acabou estourando o joelho. Os socorristas do SAMU com a médica fizeram todos os procedimentos, mas o Christopher Meneguzzi Ricardo não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Fez todo o procedimento ali de RPC, de reanimação cardíaca, né, mas infelizmente aí ele faleceu. Quais foram os principais ferimentos na vítima? A princípio ali tem ferimento em membros inferiores, que é perna, provavelmente tórax e crânio. Lamentável. E não foi a única tragédia registrada em rodovias, porque no fim de semana um homem morreu após ser atropelado na BR-277 em Cascavel. Ele estaria indo para a Capanema, isso de acordo com relatos, quando se perdeu na rodovia e parou na faixa de acesso ao bairro 14 de novembro. A equipe da Polícia Rodoviária Federal parou para dar orientação e quando o homem atravessou a rodovia foi atropelado por um veículo Uno. A repórter Ellen Santos conta os detalhes. O último sábado foi marcado por uma tragédia na BR-277, bem nas proximidades do trevo da Petrocom, aqui em Cascavel. Um homem de 62 anos morreu ao ser atropelado na noite de sábado. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, os condutores dos veículos se perderam e estavam na contramão e pararam em um gramado para conseguir coletar informações. Foi nesse momento que esse senhor acabou atravessando a rodovia sem olhar e foi atingido pelo Uno. Um policial rodoviário federal fez todo o atendimento e tentou salvar a vida desse homem, mas infelizmente ele morreu ainda no local. Na noite do último sábado foi amplamente divulgado nas redes sociais e na imprensa local e regional aqui, esse acidente onde um senhor de 62 anos foi atropelado no quilômetro 591 da BR-277 aqui em Cascavel. Essas pessoas não eram de Cascavel, vieram aqui para participar de um jantar na casa de uns amigos e na tentativa de pegar a BR-277 no sentido Foz do Iguaçu, que eles queriam pegar a 163, uma vez que eram da região para o sudoeste ali. Se perderam no trevo da Petrocon, acabaram acessando a via BR-277 pela contramão. Quando chegaram na rodovia na contramão, se deram conta disso e desviaram os veículos para o gramado ali para tentar pedir informação, saber como fariam para chegar, para pegar o sentido contrário da rodovia. Uma equipe PRF que passava pelo local visualizou aquela situação, optaram por fazer o retorno da viatura e verificaram o que estava acontecendo com aqueles veículos parados na contramão sobre o gramado. Acontece que quando a viatura parou do outro lado da rodovia para saber o que estava acontecendo, um senhor de 62 anos tentou fazer a travessia da rodovia para chegar até onde os policiais estavam e não percebeu que um Fiat Uno trafegava no sentido Foz do Iguaçu, Curitiba. O Fiat Uno acabou atropelando esse senhor de 62 anos e apesar do esforço tremendo que um dos policiais rodoviários federais fez massageando o tórax dessa pessoa por cerca de 20 minutos até a chegada do médico da Eco Cataratas, apesar de tudo isso ele não conseguiu salvar a vida desse senhor de 62 anos que acabou vindo a óbito no local. E o motorista do Uno fez o teste do etilômetro e estava embriagado? Sim, o condutor do Uno parou no local do acidente para prestar auxílio, prestar informações, foi convidado a realizar o teste do etilômetro e constatou 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ele é um índice que de forma direta não dá a prisão do condutor, mas ainda assim ele foi encaminhado à presença da autoridade policial, delegado plantonista da 15ª subdivisão policial, para prestar esclarecimento sobre as consequências e também as circunstâncias que esse acidente aconteceu ali no local. Se ele não estivesse embriagado, a gente sabe que ele não atropelou, que não estava errado nessa parte, mas estava embriagado, poderia ser evitado? A medicina de trânsito fala que não existe dose segura de álcool para assumir a direção de veículo automotor. Os especialistas afirmam que qualquer quantidade de álcool é capaz de produzir a redução dos nossos reflexos. Se a gente observar a cinemática do acidente, nós vamos perceber que o atropelamento, o choque do veículo com o pedestre aconteceu no farol dianteiro do lado direito, ou seja, por muito pouco o pedestre não conseguiu fazer a travessia. Talvez, essa é uma ilação, mas talvez, uma hipótese, melhor dizendo, se esse condutor não tivesse sobre efeito de álcool, estivesse com seu reflexo um pouco melhor, ele teria, por exemplo, conseguido tirar o pé do acelerador e acionar do freio do veículo. Qualquer milésimo de segundo que ele tivesse conseguido antecipar a reação, a chance desse pedestre ter escapado desse atropelamento teriam sido maiores. A gente observa claramente que a colisão foi exatamente, o ponto de impacto foi exatamente no farol dianteiro do lado direito. Então, não existe dose segura, não existe. E nesse caso, mesmo não podendo atribuir a culpa diretamente ao condutor do Fiat Uno, uma vez que quem fez a travessia de forma descuidada foi o pedestre, mas talvez, sim, poderia ter sido evitado. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. De Cascavel, Ellen Santos. Obrigado, Ellen, pela sua participação, pelas informações. E uma outra situação também foi registrada na BR-277, porque quatro pessoas ficaram feridas durante o fim de semana em um acidente de trânsito, entre Santa Tereza do Oeste e Céu Azul. A batida frontal aconteceu entre um HB20 e um Fiat Uno. Três pessoas ficaram em estado grave. E o repórter Ismael Elias esteve no local. Veja. A colisão entre os dois carros foi no quilômetro 622 da BR-277. Um veículo HB20 e um veículo Fiat Uno bateram de frente. Quatro pessoas ficaram feridas. Houve a necessidade de várias equipes de socorro. Dentre delas, o aeromédico do Consamu foi mobilizado, pois havia informação de uma vítima em estado grave. As pessoas foram conduzidas para os hospitais da região. A que estava com ferimentos mais grave foi conduzida até o hospital universitário. A frente dos carros ficou completamente destruída. O que chamou a atenção também foi a dinâmica da situação. Além disso, as filas que se formaram próximo ao pedágio, a cerca de dois quilômetros do pedágio de Céu Azul. Filas tanto para Foz do Iguaçu, quanto para quem descia sentido a capital do estado. Era por volta de 11h30 da manhã, quando o fluxo de veículos voltou ao normal na rodovia. De Céu Azul, Ismael Elias. Obrigado, Ismael, pelas informações. Realmente, o fim de semana estava com um trânsito muito intenso. Eu saí de Foz do Iguaçu no começo da tarde de sábado e enfrentei um trajeto bastante demorado até chegar a Cascavel. Estava com os meus filhos no carro, obviamente, com todo o cuidado necessário. Mas a gente percebe que tem muita gente que acredita que a pressa vai se resolver. Sai feito doido, acreditando que vai conseguir resolver qualquer coisa na pressa. E não. Infelizmente, acidentes acontecem dessa natureza também, em trechos de pistas simples, ultrapassagens irregulares e acontece o tempo todo. Então, acidentes poderiam ser evitados, vidas salvas, se todo mundo tivesse a consciência de seguir com calma, cautela e evitando ultrapassagens irregulares, o que tem acontecido com bastante frequência. E agora eu volto a falar com o Júnior Rocha ao vivo, pois parece que a Receita Federal realizou uma apreensão de drogas em um veículo em São Miguel do Iguaçu. O Júnior Rocha vai trazer informações e detalhes a respeito dessa apreensão também, que parece que deixou o maconheiro triste por aí, Júnior Rocha. Não só parece como deixou triste, foi uma grande apreensão. 225 quilos de maconha foram tirados de circulação. Toda essa droga estava no interior de um veículo que estava justamente trafegando ali pela BR-277, na altura ali de São Miguel do Iguaçu, um pouco à frente aí da praça de pedágio. Os servidores da Receita Federal realizaram a abordagem ao veículo e quem dirigia era uma mulher de 32 anos. 385 tabletes de maconha e 20 pacotes com a mesma droga estavam ali no veículo. Em todo o veículo, basicamente, então, havia droga. Toda essa situação foi encaminhada até a alfândega da Receita Federal, aqui de Foz do Iguaçu. O veículo, a droga e também, é claro, a mulher que foi detida. E, posterior a isso, ela foi encaminhada também à delegacia da Polícia Federal por envolver justamente um órgão federal nessa situação, que é a Receita. Vale salientar também que essa mulher de 32 anos responderá aí pelo artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas do Brasil, pode pegar uma pena aí de 5 a 15 anos em regime fechado. Ela disse ali para os servidores da Receita que receberia 10 mil reais para levar essa droga de Foz do Iguaçu até Curitiba. E aí cai aquela pergunta, né, Jan? Será que 10 mil reais paga a liberdade dessa mulher que agora vai para trás das grades e pode ficar aí no mínimo 5 anos em regime fechado? É bem complicado essa situação, mas as pessoas cada vez mais procuram essas práticas ilícitas. É lógico, toda essa droga veio do Paraguai, mas, segundo ela, ela já pegou o veículo totalmente carregado. Esse veículo, inclusive, tem placas aí de Minas Gerais. É um veículo lícito que foi, inclusive, alugado. Volto com você no estúdio, Jan. Obrigado, Júnior Rocha. Olha, 10 mil reais é história para a Boi dormir, rapaz. Não paga isso, não, porque a gente tem tantos relatos aí de situações que pagam bem menos. Ela estava tentando levar alguém na conversa. O que importa é que se deu mal, e se deu mal, não estou nem aí com isso. Eu tenho uma coisa para dizer para ela e para quem ia receber essa droga. Chora, maconheiro! Ah, meu Deus do céu! Inclusive, quero mandar um abraço para as pessoas que têm mandado mensagem aqui, ó. Não é para dar risada. Eu mando chorar os maconheiros aí porque eu fico brabo mesmo. Que chore tudo essa maconha, uma coranhada aí, maconherada aí, ó. Pelo amor, difícil de falar, né? Difícil de falar e difícil de cheirar esse negócio que é, ô, coisa fedorenta, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Segue a vida. E não foi só essa, hein? Não foi só essa porque na noite de domingo, uma adolescente de 17 anos, ela também foi detida. Foi detida e estava com o quê? Estava com droga, rapaz. Foi apreendida pelo BPFron com 13 tabletes de maconha na BR-277, em Cascavel. Veja os detalhes agora na reportagem. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida com drogas por equipes do Batalhão de Fronteiras, na noite de ontem, na BR-277, aqui em Cascavel. As equipes realizavam uma fiscalização de rotina na rodovia e abordaram o ônibus que fazia linha até Londrina. Durante revista, eles conseguiram localizar os tabletes da droga e identificaram que estava com essa adolescente. Ela afirmou aos policiais que receberia 500 reais para levar a droga até a cidade de Londrina. Ela ainda contou que pegou o entorpecente aqui em Cascavel e que receberia, então, esse dinheiro para levar essa droga. Ela foi apreendida e trazida aqui para a delegacia de polícia civil, onde fica à disposição da justiça. É, vou fazer o quê, né? 17 anos, rapaz. O que a gente vai dizer? Está errada, né? Aí fica aquela coisa, não vai cumprir pena como um adulto, mas eu acredito que a pessoa saiba o que está fazendo. Você que está me assistindo com 17 anos, você não tinha capacidade de identificar o que era certo e o que era errado? Sei lá, eu tinha, por exemplo, tanto é que com 16 anos eu já podia votar para presidente da República. E aí, se pode votar com 16 anos, que é algo muito importante, então sabe o que está fazendo. Deveríamos repensar algumas coisas com relação à parte criminal no Brasil, essa é a minha opinião. E agora eu volto a falar ao vivo com o Júnior Rocha, pois parece que dois bandidos invadiram uma casa na Vila Iolanda, aqui em Foz do Iguaçu. Levaram vários objetos. Júnior Rocha vai trazer os detalhes. Temos, inclusive, imagens dessa ação. Júnior Rocha. Olha, essa situação, como você muito bem frisou aí, já ocorreu na Vila Iolanda, aqui em Foz do Iguaçu, um bairro que, inclusive, tem muitas casas aí, inclusive, casas grandes, de grande porte, a gente pode dizer. E essa situação, inclusive, a gente tem também imagens de câmeras de segurança da própria residência, que flagraram ali um momento exato em que os indivíduos conseguiram entrar nessa residência. Eles utilizaram ali uma espécie de pé de cabra justamente para abrir o portão e conseguiram furtar aí um notebook, joias, entre outros objetos, incluindo aí roupas e tudo mais. Segundo informações das próprias vítimas, elas não estavam na residência. A casa estava realmente vazia, não possui aí também nenhum cachorro para manter ali a própria segurança, mas tinha aí um certo monitoramento por conta das câmeras e tudo mais. Mas nem isso inibiu aí a ação criminosa desses dois indivíduos que agora podem ser denunciados, inclusive, para a polícia, seja a polícia militar ou até mesmo a polícia civil. Contato da PM190 e da polícia civil 197. É muito importante que a comunidade, as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, os moradores que estejam nos assistindo, reconheceu ali os dois indivíduos? Denuncie, denuncie que a polícia vai ir atrás e justamente para recuperar também os bens e colocar esses indivíduos atrás das grades. Eles podem então responder aí pelo artigo 155 do Código Penal, que é o furto. Denuncie que você vai auxiliar muitas outras pessoas, porque com certeza esses indivíduos nesse feriado também vão invadir outras residências. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações e, é claro, quem puder denunciar, denuncie que pode fazer, sim, uma grande diferença. Mas agora eu quero falar de uma coisa boa. Ô, meu amigo, presta atenção que eu quero falar da Ótica Megavisão. Quero chamar, inclusive, a Aline da Ótica Megavisão, que vai falar para a gente a respeito dessa promoção que continua. Foi um sucesso o mês inteiro e agora continua. Ô, Aline, é isso mesmo? Compre um e leve três? É isso mesmo. Compre um óculos completo e ganhe mais duas armações. Lembrando que todas as nossas lentes são digitais e freeform. Hoje eu não estou aí porque eu vim no atendimento da Ótica Móvel. Mas temos seis endereços em fós para melhor atender. São duas lojas na Avenida Brasil, uma na Quentino Bocaiova, Porto Meira, Três Lagoas e Vila Cê. E em breve, no Morumbi, venham conferir. Recado dado. Obrigado, Aline, pela sua informação. Compre um, leve três. É somente na Ótica Megavisão. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes, deixa eu contar. Estive com a Aline, com o José e o pessoal da Ótica Megavisão neste sábado. Rapaz, que almoço especial. E quem me servindo? José, rapaz. Inclusive, um abraço para eles. Fui muito bem atendido, muito bem recebido. Eu e com a presença dos meus filhos também. Eu vou para um rápido intervalo com imagens do Terminal Urbano Oeste de Cascavel. Você acompanha a movimentação comigo neste horário. Volta para casa. O pessoal na correria e, claro, correndo para chegar em casa e assistir mais um pedacinho do Brasil Urgente. Reta final e já já eu volto com o último bloco do Brasil Urgente. Reta final e já eu volto com o último bloco do Brasil Urgente.